Rita Lee e Lobão na voz de Selma Carvalho estão presentes nessa última parte do show. Confiram e curtam com a gente! Eu quero que tudo pra nós seja verão eterno Que dure no inverno, que dure o perfume da flor Dispara outra vez polaroides e o tempo dispara E o tempo revela que o tempo da noite acabou Me desculpe a pressa, mas a madrugada me chamou Só não vou dar festa porque me interessa o seu amor Me desculpe a pressa, mas a madrugada me chamou Só não vou dar festa porque me interessa o seu amor Seu amor Seu amor Não vou dar festa porque me interessa o seu amor A cidade enlouquece, são os tolos Na verdade nada é o que parece ser As pessoas enlouquecem calmamente Viciosamente Sem prazer A maior expressão A maior expressão Pelo menos essa noite Não, 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 não A maior expressão A maior expressão Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A maior expressão muito, do timbre que a gente vai usar, sabe? Então ele faz o CD pensando na cantora, sabe? A gente conversa de tudo pra poder sair o CD a minha cara. E o Rogério tem essa característica de se preocupar com a personalidade da cantora pra fazer com que o CD fique a cara dela. E eu acho que ele conseguiu. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida ao mudar que eu levava estrangeiro pra você. Bem, tudo o que eu faço, existe o poder, sei que eu nasci, o seu coração e pra saber saber o que eu estou me andando sem pensar em voltar, sei grato o que me aconteceu. Um belo dia eu vou me telefonar pra lhe dizer aquele sonho que eu sou. Como a tua espinha, sinto o prazer, sei quem eu sou, estar onde estou. Agora só falo com você, agora só falo com você, agora só falo com você. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida ao mudar E eu levava estrangeiro pra você. E eu levava estrangeiro pra você. Bem, tudo o que eu faço, existe o poder, sei que eu nasci, sei que eu nasci, sei que eu nasci pra saber, saber o que eu fui andando sem pensar em voltar, sei ligado o que me aconteceu. Um belo dia eu vou me telefonar pra lhe dizer aquele sonho que eu nasci, sei 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 que eu nasci. Estamos aqui nos despedindo da segunda edição 2008 do programa Arte na Praça No primeiro programa vocês tiveram o prazer de ver Niminha Rocha Hoje a cantora mineira Selma Carvalho E nas próximas duas edições a gente vai ter o prazer de ouvir a belíssima voz De TT Espíndola Aqui na TV Universitária no mesmo dia e no mesmo horário Fique com a gente Fique com a gente vai ter o prazer de ouvir a belíssima voz